E aí galerinha, tudo bem? Mais um videozinho do Limassilibi, é pra nós alegria e é tamo aí. Então, muita gente vem me perguntando aí no Facebook, comentários, quanto custa pra ter uma moto, qual o salário que é indicado pra você ter uma moto de alta cilindrada aí, eu fui pesquisar isso e vou responder pra vocês. Eu fui ver a, peguei por básica pra vocês, pra terem uma ideia, a MT-07, com ABS 1516, valor à vista 31.158, mas, como muita gente não tem todo esse dinheiro pra dar, vai pro financiamento, correto? Então, o financiamento é 30% de entrada, que é o valor de 9.347,40 centavos, mais parcelinhas, 36 parcelinhas de 777, beleza. Mais seguro, que é uma média aí de 3 a 5 mil reais de seguro, coloquei um valor um pouquinho mais alto que 5 mil, que vai dar parcelinhas de 833 reais. Nessas 833 reais, você tem que colocar impostos, como DPVAT, licenciamento e IPVA. Aqui no Paianá, o IPVA dessa moto sairia 1.120. E somando ali, você tem que colocar valores a mais, né, sobre o teu uso da moto, né. O quilômetro rodado hoje, numa moto dessa, somando ali combustível, pneu e outras coisinhas mais, você vai rodar aí, você vai estar na média aí, de 55 centavos o km rodado, tá. 55 centavos o km rodado, pra você ter uma ideia aí de uso. Então, 55 centavos o quilômetro rodado, somando o que? Bastilha de freio, combustível, gastos básicos da moto, isso que eu fiz aqui um cálculo por base da minha, e por base de muitas outras motos aí, que seria a mesma coisa, tá. Então, 55 centavos o quilômetro rodado. Revisão de 5 mil, liguei na Yamaha pra conferir. Óleo, filtro, óleo, filtro e mão de obra, 518 reais a cada 5 mil km. Então, aí, num ano, somando todos os gastos gerais aí, se você rodar uma média de 5 mil km por ano, você vai ter um gasto de 23.147 com tudo. O que que vai somar nisso? Vamos dividir por 12? Vai dar um gasto mensal, somando tudo, dividido por 12, tá, galerinha? Somando tudo, dividido por 12. Vai dar um gasto mensal aí de quase 2 mil reais. Mil novecentos e vinte e oito e noventa e dois centavos, dividido em 12. Claro, você não vai conseguir pagar IPVA parcelado em 12 vezes, não é pagado IPVAT, vai pagar segura em 12 vezes, entendeu? Então, qual que é hoje um salário base, base, pra você ter uma moto de alta cilindrada aí? Estudando, fazendo tudo de bom, fazendo tudo certinho, você tem que ganhar pelo menos uns 2.800. 2.800 aí no mínimo. Se você mora sozinho. Agora, se você é casado, tem filho, fazer alta quarta, velho, dobre-se, pode dobrar bem sossegadinho. Porque você, esse aqui é um membro da família, é como um filho, você vai gastar dinheiro pra cacete na moto. É igual carro, turbão. Só vai injetando dinheiro, só vai injetando dinheiro, retorno que é bom, quase nada. Então, é isso aí, galerinha. É uma base que eu peguei, com o valor de uma moto que tá aí no mercado. O valor total do financiamento dela, no final dos 3 anos, né, que são 36 parcelas, vai pra 38.000. Se você colocar aí que você vai gastar 38.000, e vai gastar aí, se você deixar os 3 anos de moto com seguro, vai 15.000 reais aí de seguro, que vai se somar aí 52.000. Mais IPVA, mais tudo, vezes 3, vai pra quase 65.000 reais. Então, é bem que se pensasse pra ter uma moto grande. Às vezes eu falo bem sincero, às vezes dá uma desanimada de ter uma moto grande no Brasil, sabia? Mas é isso aí, galerinha. Muito esperem. E eu tô fazendo isso aí pra mostrar aí pra vocês, se vale a pena mesmo, como que funciona. E pouca gente chega e fala isso na real pra vocês. Então aí, ó, só relembrando. Só pra relembrar. O valor médio, se você rodar 5.000 km só no ano, velho, só 5.000. Vai ser um gasto mensal aí de quase 2.000 reais, beleza? Agora, se você rodar muito mais do que isso, pode dobrar alguns valores, tá? Ó, 10.000 km. É pra 28.000 reais o gasto anual. 2.387 reais com 25 centavos, tá? Seu gasto mensal. Se você rodar 10.000 km, tá? Eu vou... Eu fiz uma planilha aqui meio doida aqui. Eu vou printar aí, vou deixar no... No fundo de tela. No final do vídeo aí. Pra vocês terem uma ideia basicamente, tá bom? Então é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.